Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Artes e Mimos da Vovó. Olha esse projeto lindo que eu vou estar trazendo hoje aqui, essa ideia de cinto pra você estar colocando aí no projeto de vocês. Esse aqui é um casaco, tá vendo como ele é lindo, ó? É um casaco, tipo um sobretudo, com acabamento aqui em pelúcia, mas a intenção aqui do projeto pra trazer pra vocês é esse laço aqui. Se vocês quiserem que eu passo passo a passo aqui desse casaco, vocês deixem aí no comentário, que vai ser um prazer tá passando aí pra vocês. Esse laço aqui, gente, ele é super fácil de fazer, ó, dá pra você estar usando em vestido, no casaco, shortinho, em vários projetos aí de vocês, inclusive vou estar usando muito dele nos projetos de verão aqui no canal, tá bom? É, ele foi feito aqui no soft, porque eu fiz o mesmo, o mesmo tecido aqui do casaco, tá? Vocês podem estar fazendo no tecido também, tá usando o tecido que você estiver usando aqui, se for um tricoline, brim, alguma coisa, vocês fazem também do mesmo, do mesmo, do mesmo tecido. Pode estar usando também outras cores, outros tipos de tecido também pra tá fazendo o acabamento, tá bom? Eu fiz no soft, porque eu trabalhei aqui no soft. Então, vamos lá fazer esse lindo cinto aqui, de laço, que é super fácil de fazer. O acabamento fica perfeito, olha só que lindo, olha como que ele dá um designer legal aqui na parte de cima, ó, tá vendo, ó? Lindo pra fazer. Então, vamos lá ao molde, rapidinho aqui, a costura é bem rápida. Bora lá pra fazer? Então, vamos lá. Então, pessoal, pro nosso cinto aqui de laço, nós vamos usar uma faixa de 93 por 12, tá? Lembrando que esse cinto aqui de laço é pra aquele casaco ali de 7 anos, tá bom? Então, se vocês for fazer, usar pra algum algum projeto de vocês aí, vocês medem a circunferência da cintura da criança ou a de vocês, tá? E deixa sempre um espaço pra aquele caimento que a gente tem no laço na parte da frente, tá bom? Então, esse aqui vai ser pra uma idade de 7 anos. Então, essa faixa, ela é de 93 por 12, tá bom? Nós vamos usar para o laço um pedaço de 14,5 por 15 e o passante do laço, o passador que a gente vai usar o laço, nós vamos usar 14 por 14, tá bom? Lembrando, pessoal, que aqui na faixa, ó, vocês cortem ela no comprimento que tem essa elasticidade aqui, tá bom? Então, não aqui, ó, corta a maior parte de 93, tá? E tenha essa elasticidade, porque pra dar aquela acinturada no nosso projeto, no nosso casaco, tá bom? No laço, não tem importância não, tá? O laço, ele pode ser, você vai ser costurado do jeito que você quiser. O passante do laço, sim, eu vou tá ensinando ali na máquina como que a gente vai tá costurando ele. Nós vamos estar costurando ele também na parte que estica. Então, vamos lá na máquina pra gente fazer o nosso cinto de laço aqui, bora lá? Então, vamos começar aqui, primeiramente, com a nossa faixa, né? Nós vamos pegar, virar ela assim, com essa parte direito pra cima, tá, gente? Pra que nós vamos desvirar ela depois, então, a gente vai costurar ela no direito, tá? Direito é essa parte aqui, então, a gente dobra assim. E vamos iniciar uma costura, pessoal, fechando primeiro aqui e indo até o final dela, tá? Então, vamos lá. Vamos fechar ela aqui com o pé de máquina. E vamos costurar de fora a fora, tá? Então, vamos lá. E vamos lá. Depois que a gente costurou ela todinha, nós vamos desvirar. A gente pega essa parte aqui, que a gente costurou aqui, e a gente vai desvirar. Por isso que é bom, gente, costurar essa parte aqui, porque fica fácil, ó. Você só coloca um pouquinho pra dentro, assim, ó, dessa forma. E vem com algo que dê pra você ir enfiando todinha, assim, ó. Então, eu uso esse cabo aqui de pincel, que ele não tem a ponta, pra não tá rasgando meu tecido. E nós vamos tá desvirando aqui, ó, desse jeito. Chegou aqui, ó, tiro e é só puxar. Olha só, já tá pronto o nosso cinto aqui, tá vendo? Agora nós vamos tá fechando essa parte aqui, que não tá costurada, né, depois que a gente costurou tudo. A gente vem aqui nos cantinhos aqui, ó, deixa eles bem certinho, desse jeito. E a gente vem desse lado aqui, pra tá fechando esse outro lado aqui. A gente coloca tudo pra dentro, assim, ó, um pouquinho aqui. Alinha bem, ó, todos eles. A gente inicia pela nossa costura aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa bem certinho. Vamos fazer uma costura bem... Bem próximo aqui, ó. Fica assim, ó. Nós vamos fazer aqui também, pra ficar igual, tá? Pra ficar tudo bonitinho. Aí, gente, fica desse jeito. Vamos tirar os excessos aqui de linha. E fica assim. Nós vamos reservar agora, aqui, tá? O nosso... Nossa faixa aqui, o nosso cinto. E agora nós vamos, gente, fazer o laço. Esse aqui é 14 por 14, e esse aqui é 14,5 por 15. Então, nós vamos pegar a parte de 15. E vamos tá fechando assim, né? Vamos pegar a parte do avesso, e tá fazendo dessa forma aqui, ó. Esse é o nosso avesso. E a gente vai tá fazendo o nosso laço dessa forma, ó. Aqui, e aqui, e vamos costurar a lateral. Do outro lado também. Vamos desvirar. Arrumar bem os cantinhos, assim, ó. Pra deixar bem pontudinho e bonito. Ele vai ficar assim. Aqui na máquina mesmo, eu já fecho aqui, tá? Eu já venho nessa parte, com uma costura bem fininha, e já costuro ela. Ela fica assim, ó. Nós vamos colocando o acabamento aqui. E vocês podem tá colocando o mesmo tecido. Traz, outra cor que vocês quiserem aí, tá bom? Eu vou usar um pedaço aqui, da mesma cor. Uma largura aqui, de oito, de oito centímetros, tá bom? Então, o tamanho é quase igual o tamanho do laço. Eu vou já dobrar ele no direito, já. Já pra fazer o acabamento. Eu tenho o dobro dessa forma. E aqui. E vou passar uma costura aqui na lateral pra fechar. Eu passo nas duas laterais. Nessa pra fechar, e aqui pra dar acabamento. Bem na beiradinha aqui, pra ficar bem bonita a costura. Venho aqui, faço também aqui na lateral. Pra que o meu meio fique bem gordinho. Dessa forma. Eu vou vir aqui. Nessa parte, subo ela pra cima. E levanto as laterais. Assim. E vou já colocar o acabamento que eu fiz aqui, ó. Olha só. Pego bem no meio. E faço dessa forma. Vim aqui. E vou costurar lá atrás, já, ó. Assim. Puxo aqui, tudo pra cá. Vim na máquina e costuro. Vou tirar o excesso aqui, que ficou. E fica dessa forma o laço. Agora, eu vou reservar esse laço. E vou tá fazendo o passante dele. Gente, pra costurar essa peça aqui, que é a peça que a gente vai colocar o laço pro nosso cinto. O passante do laço, vocês vão ter que costurar, gente, na parte que estica, tá? Essa parte, ela tem que ser costurada na parte que estica, assim, tá? Então, nós vamos colocar o direito, assim, ó. Tudo certinho. Essa parte que é o direito, tá, gente? Essa parte aqui é o avesso. O que tá aqui atrás é o direito. Então, nós vamos dobrar, assim, ó. Na parte que estica, tá? Vamos fazer assim, novamente. E vamos fazer assim, ó. Olha só. E vamos passar uma costura aqui, ó. Nessa parte que estica, tá? Então, vamos lá. Se você quiser passar dos dois lados, pode passar. Se não, pode deixar só desse lado mesmo, tá? Agora, eu vou costurar. Vou unir-se aqui e vou costurar aqui, ó. E vou desvirar essa peça aqui, ó. Tá vendo? Vamos tirar um pouquinho aqui dessa linha que ficou aqui atrás, ó. E eu vou desvirar agora. Com a costura virada aqui pra trás, a gente vai fazer assim, ó. Deixa essa costura aqui virada pra trás, tá? Ela vai ficar essa argolinha aqui, tá vendo, ó. Aqui, gente, nós vamos... Colocar o nosso laço bem aqui no meio, ó. A costura aqui atrás e o laço aqui na frente, ó. Desse jeito. Você vem e costura o laço aqui. Você pode estar costurando na mão esse laço, ou pode estar usando uma cola. Eu uso essa cola aqui, ela é a pega mil. Ela é uma cola universal, ela é ótima pra artesanato. Então, eu vou usar a pega mil aqui no laço, tá bom? Ela é rápida de colar, fácil. Então, eu vou estar usando ela. Vou colocar um pouquinho de cola aqui, ó. Ela cola super bem. E não sai. Pode lavar que não sai. Então, eu achei meu meio aqui, ó. Eu já vou pôr o laço, ó. Vou apertar bem aqui, pra dar uma secadinha. Vou agora esperar secar, pra mim tá colocando no cinto, tá bom? Já tá coladinho aqui o laço, já aqui, ó. Agora, nós vamos pegar o cinto que a gente fez, a nossa faixa, tá? E vamos colocar no projeto onde que a gente fez. Lembrando que esse cinto de laço dá pra gente usar em várias coisas, viu, gente? Inclusive, eu vou estar usando muito dele no verão. Pra tá colocando em short, em vestidinho infantil. Como que a gente coloca agora? É só a gente vir aqui, ó. Colocar aqui dentro, ó. Assim, vir com a outra parte. E colocar aqui, ó. Ele é bem firme aqui, ó. Então, ele já fica bem ajeitadinho, ó. Olha só que coisa mais fofa que fica, gente. Dá uma olhada nisso. Vocês gostaram? Olha só. Pois é só ajeitar aqui, ó. Vocês gostaram do projeto? Ele fica já com um acabamento bonito aqui, tá vendo? Olha lá. Que lindo. Esse laço super fácil de fazer. Vocês podem estar colocando no vestido, tudo aí, ó. Vou estar trazendo bastante novidade aqui pra vocês. Espero que vocês gostem, curtem aí, tá? Se inscrevam pros novos projetos que virão aí, gente. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Vou estar postando um projeto bem legal essa semana aqui. E ainda que vocês vão amar. Então, curte aí. E não esqueça de deixar o joinha aí pra vovó. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau, gente. E aí E aí